É como gozar, sentir que tudo terminou no êxtase. Que êxtase? O êxtase que sentimos quando termina. Eu não sei do que estão falando. É como passar a barreira do som, levitar no espaço. Se vocês não estão falando de drogas, eu não sei o que pode ser. É sobre saber que está tudo bem. É sobre saber que vai ficar tudo bem. É sobre saber. Calma, mas saber o quê? O que você ainda não sabe. E quando eu saberei? Quando tudo acabar. Perdão, camaradas. Foi sem querer mesmo que justo hoje abaixei as armas. Desde então, desembestei a chorar nos desaparecidos de um tempo que no corpo não esqueço. Ainda que seja infantil, a memória diante do horror, sinto a lágrima e recebo. Também chove lá fora, desde ontem, onde a água escorre. Alguma coisa se lava, alguma coisa se leva. Hoje é dia de desespero, quieto. De reverenciar os mortos de um tempo que o corpo abismado sabe. Ainda que seja infantil a memória diante do horror. É fértil o movimento das águas. Perdão, camaradas. É por escolha mesmo, justo hoje. Manterei as armas abaixadas. E a esperança tosca de acreditar no humano. Chorando o meu resto ao que precisamos lembrar. Rostos eternamente jovens, violentamente desfigurados. Na memória de um tempo, o que me alcança abraça e dói. Ainda que seja infantil, a memória diante do horror. Agora eu entendi. Acabou? Acho que sim. Mas ainda não é o fim. Tem mais coisa pra ver, sentir, ouvir. De qualquer forma, quando vamos poder sair? Eu não sei. Mas por enquanto, fique em casa. Finalmente algo plausível de ti.